Hoje, novamente, vamos navegar na mitologia grega, pois quero contar pra vocês a história das arpias, que são criaturas belas e monstruosas, com um corpo metade ave e metade humano, geralmente com forma de belas mulheres aladas, mas com uma fome insaciável por carne humana, ou de tudo que elas verem pela frente, mas será que a história é realmente assim? Se querem conhecer a verdadeira história das arpias, deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Episódio de hoje Arpias Salve, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês? Muitos sabem que na mitologia grega, as arpias eram monstros alados com o rosto de uma velha feia e curvada, e elas possuíam garras afiadas e outras coisas. No entanto, turma, versões anteriores das histórias gregas descreviam as arpias como belas donzelas aladas, de fazer qualquer marmanjo ficar babando por elas. E o nome harpe vem da palavra grega ladrão, e elas eram famintas, criaturas imundas que arrebatavam alimentos, objetos e até pessoas, das quais eram devoradas até os ossos. E a maioria das imagens das arpias são de mulheres com asas. Mas é isso mesmo, turma. As arpias realmente tinham um par de asas, outras tinham um corpo de pássaro e a cabeça de mulher. E entre muitas arpias na mitologia, existem três, cujos nomes são famosos em histórias. Elas são filhas de Electra, conhecidas como Aelo, Selaeno e Ocipete, embora elas são conhecidas por outros nomes também, como a Borrasca, a Rápida no Voo e a Obscora. Representadas, ora como mulheres sedutoras, ora como horríveis monstros, as arpias traduzem as paixões obsessivas, bem como o remorso que se segue à sua satisfação. Aliás, elas possuem o que queriam na sua fome, provavelmente incontrolável. E elas procuravam sempre raptar o corpo dos mortos, para usufruir de seu amor. Nossa, isso é muito bizarro. Por isso, aparecem sempre representadas nos túmulos, como se estivessem à espera do morto. Sobretudo quando estes eram jovens para arrebatá-los. Estou aqui para mostrar rapidinho a caixa da Nerd ao Cubo do mês de setembro, a caixa Player. Sem mais delongas, vamos ver o que tem aqui dentro, e depois eu vou explicar como vocês podem fazer para adquirir uma caixa como esta. O primeiro item da caixa de hoje é a revista Spoiler ao Cubo, a revista que vem junto com a caixa. Ela tem fotos, matérias muito legais. E essa revista deste mês, ela é baseada nos jogos, na jogatina, no mundo gamer. O segundo item que quero mostrar para vocês, está aqui, é esta almofada em forma de Game Boy, que eu achei muito linda, turma. Vou deixar este aqui, obviamente, como enfeite. Eu achei ela muito fofa. Ela tem um cheirinho muito gostoso. Esse cheiro de novo aqui é sensacional. O terceiro item que vou mostrar para vocês é esta plaquinha aqui, para vocês colocarem o usuário e o sinal de Hi-Fi. E ela tem aqui vários detalhes, vários controles de videogame, Game Boy, console aqui do lado também. E eu vou colocar isso na minha parede para quando as visitas chegarem, e ninguém tem que ficar perguntando qual é a senha e o usuário do Hi-Fi. O quarto item que vou mostrar é uma caixinha aqui em forma de Super Nintendo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só que legal, turma. Eu recebi aqui um par de meias, e nela está estampado vários consoles e controles de videogame. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui. Olha só que demais. Que lindo, turma. Eu gosto de usar estas meias quando está frio para dormir. Eu achei elas bem bonitinhas aqui no meu pé. Muito legal. Eu gostei muito deste item. Eu sempre gosto de receber roupas, camisetas. Aquele avental que eu recebi no mês retrasado eu adorei também. Vamos agora para o próximo item. O quinto item é realmente sensacional. É este livro aqui do Diablo. Deixa eu ver o nome do livro. A Ordem. Diablo, A Ordem. Este livro narra a jornada épica de Descartes Caim, o último sobrevivente de uma misteriosa e lendária Ordem. Coradrim, na busca pelos outros integrantes perdidos para salvar o mundo do Santuário das Forças Demoníacas do Inferno Ardente, anos antes do acontecimento do jogo. Bem, esta capa é bem bonita. Está aqui o logo da Blizzard. É um livro licenciado. E eu adorei. Gosto muito de jogar Diablo. E não vejo a hora aqui de poder ler este livro inteirinho. Quem sabe trazer um conteúdo, um vídeo sobre alguma história de Diablo para vocês. O sexto item que trago para vocês é um bóton do Sonic. Você está vendo aqui a moedinha e ele quando está rodopiando. Mais uma vez um bóton bem brilhante. Eu realmente gostei muito. Adoro colecionar esses bótons. E o último item que quero mostrar para vocês é a camiseta. Como vocês estão vendo aqui, Grand Fight Games. Como sempre, mais uma camiseta com uma arte bem legal. Desta vez uma arte baseada em GTA. E é uma camiseta aí muito legal. E deixa eu colocar ela para vocês verem. Está aqui mais uma camiseta para vocês. É uma camiseta bem legal. E tem aqui o Ryu, alguns personagens de jogos. Gostei muito. Deixa eu explicar para vocês uma coisa bem interessante. A caixa custa R$69,90. Mas se você for somar todos os itens que tem na caixa. Você vai ter aí entre R$150 e R$200 de produtos. Ou seja, vale muito a pena assinar a Nerd ao Cubo. Outro detalhe interessante é o mistério. Porque você nunca sabe o que você vai ganhar a cada caixa que a Nerd ao Cubo traz. É sempre um mistério. É sempre uma novidade. E a caixa ela sempre vem com itens da cultura pop, da cultura nerd. E é realmente uma delícia abrir esta caixa. Você pode assinar por R$69,90 por mês. E receber todo mês no conforto da sua casa uma caixa como esta. Vale muito a pena, turma. E é isso, sem mais delongas, vamos voltar ao vídeo. Elas também eram chamadas de parcelas diabólicas das energias cósmicas. Pois elas representavam a provocação dos vícios e das maldades. E elas só poderiam ser afugentadas pelo sopro do espírito. Com certeza, o mito principal das arpias relaciona-se ao rei da Trácia, Phineu. Sobre quem pesava a seguinte maldição. Tudo que fosse colocado à sua frente, sobretudo o Iguarias, seria carregado pelas arpias. Que inutilizavam com seus excrementos tudo que não pudessem carregar. Elas eram perseguidas pelos argonautas a pedido do rei Phineu. Obtiveram em troca da vida a promessa de não mais atormentá-lo. E a partir daí, as arpias refugiaram-se numa caverna da ilha de Creta. Onde atacavam e devoravam ou saqueavam quem por ali passava. E nos primeiros relatos, as arpias não eram tão monstruosas assim. Elas eram apenas espíritos que representavam ventos ou tempestades. E elas foram retratadas como belas mulheres jovens com asas. E ao longo do tempo, no entanto, elas se desenvolveram em bestas terríveis. Como já falei antes, as arpias possuíam longos cabelos. A sua face e seu corpo superior eram de lindas mulheres. Mas a parte de baixo era de aves de rapina. Como caudas, pernas, garras. Inclusive, as garras eram afiadas e duras como metal. E as arpias eram repulsivas de se olhar. Elas espalhavam sujeira onde quer que fossem. E fediam muito. Tanto que tudo que tocavam exalava um cheiro terrível, turma. E há várias histórias diferentes de arpias. De acordo com o oitavo século antes de Cristo, o poeta grego Hesiodo, elas eram filhas de Talmas, que era filho de Gaia, a deusa da Terra. E no relato de Hesiodo, as arpias eram irmãs de Íris, que é a personificação do arco-íris. É o mensageiro dos deuses. Outras fontes mencionaram que eram as filhas de Tifão, outros dos filhos de Gaia e Echidna. Um monstro que era metade mulher e metade serpente. Também dizia-se que as arpias habitavam as ilhas de Estrofades, no mar Egeu. E Virgílio as colocava no vestíbulo do inferno, com outros monstros. E ele as chamava de Arrebatadoras de Crianças e de Almas. E as imagens dessas arpias eram muitas vezes colocadas sobre os túmulos, transportando a alma do morto em suas garras. E essas, turma, são as principais lendas da arpia. E espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma lenda da mitologia grega. Este é o último vídeo gravado que posto. Como vocês já sabem, estava me recuperando de uma séria inflamação na garganta e não podia gravar vídeos. Semana que vem, volto com especiais sobre Thor e Loki e um vídeo misterioso sobre o povo das sombras. E no mês de novembro, ainda teremos mais animais pré-históricos, mais verdadeiras histórias de contos de fadas, mais vídeos sobre monstros e mistérios do cinema e muito mais. Então fiquem ligados aqui no canal. E se vocês gostaram deste vídeo, curtam e compartilhem nas redes sociais. E se não for inscrito, se inscreva agora, para não perder nenhum vídeo novo. Desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Mistério TV. Tchau!